Acordo cedo e vou pra rua A cidade imensa coloca o cuspe no benção Agora com toda certeza vou cuspir na cara de toda a nação Na primeira cusparada é difícil esquecer Vou cuspir na sua cara se falar mal do PT Na primeira cusparada é difícil esquecer Vou cuspir na sua cara se falar mal do PT Acordo cedo e vou pra rua o protesto já começa assim Cuspir na cara tá na moda eu sinto essa vontade em mim Eu sinto uma vontade imensa coloca o cuspe no benção Agora com toda certeza vou cuspir na cara de toda a nação Na primeira cusparada é difícil esquecer Vou cuspir na sua cara se falar mal do PT Na primeira cusparada é difícil esquecer Vou cuspir na sua cara se falar mal do PT Na primeira cusparada é difícil esquecer Vou cuspir na sua cara se falar mal do PT A primeira cusparada é difícil esquecer Vou cuspir na sua cara se falar mal do PT Na primeira cusparada é difícil esquecer Vou cuspir na sua cara se falar mal do PT A primeira cusparada é difícil esquecer Vou cuspir na sua cara se falar mal do PT Eu vou cuspir na sua cara se falar mal do PT Eu vou cuspir na sua cara se falar mal do PT Eu vou cuspir na sua cara se falar mal do PT Eu vou cuspir na sua cara se falar mal do PT Eu vou cuspir na sua cara se falar mal do PT